Opa, esse anúncio aqui ó, é para demonstrar aqui nossa fonte aqui tá, que nós vamos começar a comercializar, vamos colocar um anúncio aqui embaixo aqui tá, é uma fonte bivolt para alimentar o seu sitemaster aqui ó, da Hitsu tá bom, e para provar que ela consegue tocar aqui o sitemaster com pleno rigor ó, ele vai medir aqui ó, você vê que passou né ó, ponte externa 12 volts, ele tá dando boot aqui, já ligou, ele tá medindo aqui uma carga nossa aqui de teste aqui de experiência né, e vamos comercializar também ó, o kit de calibração, que seria o aberto, vai ter o curto né, e o load aqui que é a carga, e o inglês sitemaster aponta aqui, nós vamos ter vídeos aqui também, link de vídeos aqui embaixo, como calibrar ele, utilizar ele né, é chamado aqui de open, que é aberto, aí vai ter o short que é o curto, e o load que é a carga, tá bom, e com esse aí você vai conseguir calibrar o seu equipamento aqui, então nós vamos vender o kit de instalação aqui, de calibração, e a carga, e a fonte né, para o seu sitemaster aqui, a Hitsu, é esse equipamento aqui, ele é destinado a medir antenas, impedâncias de resposta, né, em função da frequência né, e para calibração de cargas, aliás, calibração não, aferição né, se está dentro ou não, cargas e antenas, tá bom, Somos uma empresa de engenharia, com mais de oito anos de mercado, e agora estamos vendendo kits de calibração do Hitsu, e a fonte de alimentação aqui ó, bivolt, eu vou desligar a fonte que vai apagar meu aparelho, deixa eu dar uma olhadinha aqui ó, Olha o dedinho aqui, é um ledzinho vermelho, assim que ele apagar, vai apagar o equipamento também ó, No três aqui para a gente ver hein, Deixa eu pegar os três aqui, pronto, eu peguei os dois aqui, vou apagar lá, Apagou o led, apagou o equipamento, nós deixamos o equipamento sem bateria aqui, porque a bateria pode vazar e queimar o equipamento né, muito caro, E é isso aí ó, espero ter ajudado aí, Sobre nossa venda aqui ó, da fonte de alimentação, e o kit de calibração tá, de precisão aí para o Hitsu, Muito obrigado aí por perder um pouquinho do seu tempo aí para ver nossos vídeos, tá bom, E não esqueça aí de se inscrever no canal e deixar seus comentários, e se precisar de kit de calibração é com a gente aqui, Podemos auxiliar também nos ajuste aqui, caso tiver alguma dificuldade aí tá bom, depende do módulo que tiver instalado no meu aqui eu posso dar um treinamento aí, E temos vídeos também mais embaixo, vou deixar no link aqui, de treinamento, como utilizar esse equipamento, para que que serve, Como setar a calibração, medição né, dos níveis, tá bom, um abraço aí, muito obrigado, E conforme a gente vai fazendo outros, vamos usar memória para gravar setup, gravar antenas medidas em campo, tá bom, Muito obrigado aí, um abraço e até a próxima aí, valeu aí. E aí 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 O que é isso?